Você sabia que em 2018 o Brasil fechou como o segundo maior mercado PET do mundo? O setor faturou 20 bilhões em 2018 e com certeza crescerá ainda mais em 2019. A escola Grumeduc Metodologia Ensino da Área PET Entramandaí Litoral Gaúcho é a única da região. Há três anos colabora com este fantástico mercado desenvolvendo profissionais de ponta na área de banho e tosa. Em três anos formamos mais de 230 profissionais de várias cidades do litoral e mais de 100 de todo o Brasil em cursos como Banho e Tosa, Especialização Tesoura Iniciante, Especialização Avançado Tesoura, Especialização em Raças Específicas, Curso Auxiliar Veterinária, Curso Adestramento. Nossa equipe de profissionais conta com professores de nível nacional e internacional, médicos veterinários e adestradores. Convidamos você a participar de uma aula grátis e conhecer nossa escola. Grumeduc Metodologia Ensino da Área PET Tramandaí. Na Oto Alfredo Miller 382, Centro de Tramandaí. Informações sobre cursos. Ligue para 51992 470742.